Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal trazendo aqui pra vocês novamente o Destiny 2 e a sua atualização semanal da etapa da jornada que teve hoje, quarta, terça-feira, né? Só que o vídeo tá saindo na quarta-feira E antes do vídeo começar, galera, deixa seu like pra fortalecer o canal, beleza? Caso você ainda não seja um inscrito, não deixe de se inscrever Temos vídeo toda segunda, quarta e sexta-feira aqui no canal, beleza? E ativa o sino de notificação pra não perder nada e nenhum conteúdo, beleza? Então bora lá, vamos ver qual vai ser a história dessa vez aqui, ó Aqui, ó, o Marco, fale com a Hawthorne na torre Evento de pescaria, ah, evento de pescaria Só que primeiro Vamos fazer isso aqui, deixa eu ver, tá tendo aqui um evento, que da hora Aqui, ó Evento de pescaria, mundo trono, arena Isso aqui é novo Não, acho que na hora que eu tinha que, ela também tinha que falar com ela, se não me engano Pra começar a pescaria, né? Então, bora lá Aqui, ó Aqui, ó Vamos primeiro aqui fazer a história semanal Interagir Ah, eu vejo você Você me vê também? Ah, bom Ótimo Está tudo funcionando Você, eu, o projetor Apesar de falharmos as vezes Vejo uma guerra nos olhos de Slob E Shiguarath Vai tirar proveito disso Como fez com os índices Sabatu Usou a face dele Mas foi Shiguarath Quem lhe tirou a luz O açoite dela o levou à loucura O atraiu Para o perigo Forçou o sacrifício de Sagira E o abandonou à morte Agora Ela transforma meus pensamentos em espinhas Me mostra, elixir-me, angustiados nos meus sonhos Ela insinua que Tive prazer na dor deles Os olhos Enquanto eles morriam nas minhas mãos E eles me veem Ela não mente Ela distorce o que você considera uma força A ambição de Osiris Minha proteção O dever A Slone Eu sei muito bem Como a palavra certa Como a pessoa certa Pode incitar a violência Mas eu mudei O que ela tomou Não vai me destruir Slone Uma guerreira de vidro Mas a guerra Dentro dela Até uma rocha Desmorona sob pressão Fique com ela, guardião Como eu devia ter ficado com Osiris Devemos oferecer a ela o apoio que pudermos Mesmo que ela não queira É Como ela se Ela está efeita Está ligada Vamos ver o que é isso Até agora tem que falar com a autoridade na torre Eu vou pegar essas missões Porque vai que a gente está com o Mudo Trono Para o Mudo Trono Não Para o Mudo Trono Ah Vamos pegar Pelo de mão Agora nós temos que ir lá para o Mudo Trono Não Desculpa Mudo Trono não Vamos lá para o Alacarral Thorne Lá na torre Aqui Fazer uma viagem rápida Rapidinho Aí chegamos aqui Opa Está rolando uma bandeira de ferro Aí galera Tem uma transação a fazer, guardião Só tem um engrama aqui Vamos Deixa eu ver se tem algum engrama aqui Para Falar com o Saladinha A pior que tem Tá Está de buenas Vamos ver isso aí Vamos lá Falar com a Alacarral Thorne Será que essa semana Na etapa A gente vai ter que fazer pescaria Para poder liberar Aí ó E aí Opa Engrama das profundezas Equipamento lendário A gente vai ter que começar a pescar A arma Espera aí Deixa eu ver Deixa eu ver Espera aí Deixa eu ver se é essa mesma jornada Semanal Porque Aí ó Está vendo Nós tem que ir no mundo do trono Lá fazer isso E derrote Extração No mundo do trono Então beleza Vamos lá fazer isso Então Ó Mundo do trono Vai ser aqui ó Metabofose Sepulcro Tem a mais uma aqui Aqui ó Extração É aqui Vamos lá Rapidão Ver Qual vai ser Como é que é Esse negócio aí Tá Opa Colocou Deixa eu ver Colocar meu arco Aqui ó Mais forte Não tem não Não tem mais Vamos lá vai ter alguma coisa forte se eu não me engano esse aqui mesmo vou nem revelar que eu sei que é aqui deixa eu pegar uma arma mais melhor aqui caiu a mesma coisa a mesma coisa eu acho que é aqui mesmo cadê cadê o resto pra onde que era acho que é pra cá mesmo isso eu acho que é isso algo foi falta mais um ogro agora não sei o que é que é não sei o que é que é E aí É um contratinho lá da coisa já rodou E aí, esse aqui também já foi. Abusado. Segue, vem. E aí Cadê a bruxa? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Segui Fale com novamente com a Slow N E aça No elmo E aí Vem cá Cavaleiro E aí E aí Tem alguém vivo aqui Toma Não tem mais Vamos lá no mundo do trono Quer dizer, o elmo falar com as duas então Será que vai ser já a última etapa? Tem alguma coisa aqui? Parece que sim Não, acho que não Acho que não ganhei nada não Foi Cadê aqui a jornada? Essa foi Equipe de precisão Seres da colmeia Se eu tivesse matado todos ali Acho que já Tinha finalizado Não tem problema Não tem problema não Vamos lá Lá dentro Depositar o coral Rapidão Deixa eu ver aqui Etapa 33 Pode ser que se não for essa semana Semana que vem pode ser a última Vamos ver Vamos ver essa história aí Nossas mentes são Uma só Unidas pela treva Mas só Por um momento Preciso da voz de Islam Para me manifestar Ouça com atenção E olha lá vai ter vídeo agora Antes de poder confrontar a testemunha É preciso entendê-la Olha história As primeiras vítimas da testemunha Eram como você Mutando para sobreviver Movidas pela esperança Até as esperanças virarem realidade Eles a chamavam de Eles a chamavam de O jardineiro A divindade da vida Ela os levou para uma era dourada Por séculos eles prosperaram Mas seu novo Deus nunca falou com eles Olha Eles enchiam de presentes Mas não de orientações E embora eles vivessem no paraíso Passaram a almejar um propósito maior Olha as pirâmides malucas ali Eles queriam significado Estrutura É um joelho Para moldar o jardim Os estudiosos descobriram Que o jardineiro compartilhava Uma conexão com outra entidade Entre as estrelas Eles a chamaram de O véu E quando descobriram Eles chegaram Para tomá-lo Eles já sabiam muito Sobre a luz Como ela era capaz De desafiar as leis do universo E criar vida Mas descobriram Que ela também podia Facilmente causar Destruição Os eventos cósmicos Desencadeados Iam destruir Civilizações inteiras Num piscar de olhos Sem motivo Assim eles viram a luz Não como fonte de prosperidade Mas de um caos desenfreado Ao estudarem o véu Eles passaram a conhecer a treva Um poder moldado Um poder moldado pelo pensamento E pela consciência E na treva E na treva E na treva Lá Lá eles poderiam reformular a própria realidade O jardineiro não permitiria E assim fugiu do mundo deles Mas eles não se deram perdidos Eita Após testemunharem a verdade na treva Eles usaram seu poder dominador para se fundir Na salvação Na salvação que buscavam Assim a empreitada da testemunha começou Sua luta para impor significado A um universo sem sentido E que está chegando ao fim Que maluco Então essa é a história Do viajante um pedaço dela Com A testemunha Então aquele fumaceiro O Gerassaminé Tem almas dentro dele Vários do povo dele Fale com a Slowane Como será que ela sabe tudo isso? Será que ela era parte desse povo aí? O capô do Da testemunha Bom, ouvimos o que Asa tinha a nos dizer Conhecemos nosso inimigo melhor do que nunca E pensar que tudo começou com a necessidade de um propósito E como ele virou uma obsessão O que mais me incomoda É que eu entendo bem isso Essa missão É o meu propósito Minha razão de ser Minha estrela guia Sem isso eu Fico perdida Não sei quem eu sou Nem o que eu devo fazer E essa falta de direção É mais difícil de enfrentar do que mil batalhas Senti a mesma coisa na missão anterior Quando segurei as pontas em Titã E pra ser sincera É como se eu tivesse fracassado Eu sobrevivi, mas por que motivo? Qual foi o ganho nisso tudo? A única resposta que achei É que preciso descobrir o que Asa sabe Se eu conseguir Tudo terá valido a pena Nosso elo se rompeu Antes que Asa pudesse explicar como atravessar o portal O vínculo foi árduo Mas logo estaremos prontos de novo Quando essa hora finalmente chegar Aí sim eu poderei sentir que cumpri a missão Beleza Nova etapa Agora acabou Ah, então essa semana Foi bem rapidinha a história da semana Não precisou nem fazer uma missão Ou recuperação ou profundeza Nada Era só Conversar assim Direito Só atacar aquele carinha lá Mas tranquilo Mas galera O vídeo vai ficando por aqui Então Beleza Não se esqueça de deixar o like Se inscreva no canal E compartilha com seus amigos Para ajudar a divulgar Beleza? E ative o sininho de notificação Para não perder a próxima etapa Que vai ter semana que vem Última Provavelmente é a última etapa Dessa jornada E Fora isso Tem outros jogos Que tem aqui no canal Toda segunda, quarta e sexta-feira Beleza? Então é isso aí galera Valeu Fui Tchau 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 Tchau